O dia em que eu saí de casa Minha mãe me disse Filho, vem cá Somou em meus cabelos Olhou em meus olhos Começou a falar Onde você for eu sigo Com meus pensamentos Sempre onde estiver Em minhas orações eu vou pedir a Deus Que ilumine os passos seus Eu sei que ela nunca compreendeu Os meus motivos de sair de lá Mas ela sabe que depois que cresce O filho vira passar E me quer voar Eu bem queria continuar ali Mas o destino quis me contrariar E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando a me abençoar Minha mãe naquele dia Me falou do mundo como ele é Parece que ela conhecia Cada pedra que eu iria pôr nos pés Sempre ao lado do meu pai Da pequena cidade Ela jamais saiu Eu disse assim, meu filho, vá com Deus Que esse mundo inteiro é seu Eu sei que ela nunca compreendeu Eu sei que ela nunca compreendeu Eu sei que ela nunca compreendeu Os meus motivos de sair Eu sei que ela nunca compreendeu Os meus motivos de sair de lá E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando a me abençoar E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando a me abençoar Aplausos